Que Deus abençoe, queridos irmãos, que Deus abençoe, povo de Deus, aqui estamos na oração da retomada em dobro. Não sei o que você precisa das mãos de Deus, mas eu já quero afirmar para você, Deus vai trazer o milagre em dobro para a sua vida, que muitos olharão e ficarão assustados de ver a maneira que Deus vai agir em prol da sua vida. Prepara, meu querido irmão, porque na oração de um justo pode muito em seus efeitos. E é por isso que eu quero, neste momento, pedir para você compartilhar, compartilhe, envia agora mesmo para o maior número de pessoas que você possa enviar. Esta oração é a oração da retomada em dobro. Deus vai fazer algo muito grande acontecer da noite para o dia, na sua vida e na vida da sua querida e amada família. Nós estamos aqui, pronto e preparado para ministrar uma benção do coração de Deus para o seu coração. Se você precisa de um milagre das mãos de Deus, o momento é esse, a hora é agora. Se inscreve no canal, compartilhe, envia para o maior número de pessoas que você possa enviar, porque eu tenho certeza que a mão de Deus, neste momento, vai ordenar uma grande benção para a sua vida. Preparado? Vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso e eterno soberano Deus, aqui estamos neste momento, meu Pai, tão especial, meu Deus, de oração, clamando com milhares e milhares de vidas que estão na fé. Meu Deus, é a oração da retomada, olha o teu povo crendo, meu Pai, que o Senhor fará maravilhas através desta oração. É a oração da retomada em dobro, meu Pai, nós cremos, meu Deus, que as tuas mãos estendidas já estão, Senhor, para mudar o cenário pelo qual eles estão vivendo, meu Deus, é marcado por muitas perdas, meu Pai, é marcado por um momento tão triste, um momento tão caótico, meu Pai, mas agora, neste momento de clamor, nós já estamos vendo, meu Pai, o inimigo batendo em retirada e o teu nome sendo glorificado, atende, meu Deus, esta oração, atende, meu Deus, esse clamor, atende, meu Deus, agora, é o pedido que nós estamos apresentando ao Senhor, Tu és o Deus que não falha, Tu és o Deus que chega, meu Pai, e quando o Senhor chega, o milagre acontece na mesma hora, honra, meu Deus, agora, o teu povo que está clamando, honra, meu Deus, agora, a fé desta mãe, a fé deste Pai, que está, meu Deus, neste momento, suplicando juntamente comigo, meu Pai, é, pedindo libertação para o Seu Filho, pedindo transformação para a sua casa, meu Deus, para onde iremos nós, se somente o Senhor é que tem a palavra da vida eterna, é a palavra que levanta, é a palavra que transforma, meu Pai, é a palavra, meu Deus, do Senhor, que ajudará, meu Pai, é o aflito a sair deste cativeiro, troca, meu Deus, as lágrimas que esta mulher está derramando por um cântico de vitória, ó, meu Pai, é, responde, meu Deus, agora, o nosso clamor que nós estamos fazendo, meu Pai, a Ti, agora, traga uma resposta do Céu, meu Pai, é, para a vida de cada um que está orando, estão pedindo, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Pai, meu Deus, a Tua misericórdia, é a causa de nós não sermos, ó, meu Pai, consumido, e é por isso que eu venho te pedir agora, meu Deus, atende a nossa oração que nós estamos fazendo, meu Pai, ao Senhor, agora, realiza, meu Deus, esta grande obra, realiza, meu Deus, este grande milagre, é um milagre, meu Deus, na casa desta pessoa, é um milagre, meu Deus, no lar desta pessoa, é um milagre, meu Deus, para a família do Teu servo, da Tua serva, meu Pai, é, que estão clamando neste momento, meu Deus, através desta oração, eu já posso contemplar, meu Pai, é, pelos olhos da fé, o mal desaparecendo, o inimigo caindo por terra, meu Pai, é, e o Teu nome sendo glorificado, responde, meu Deus, a nossa oração, responde, meu Deus, o nosso clamor, responde, meu Deus, agora, o pedido de cada um, meu Pai, é, que está neste momento, meu Deus, em grandes aflições, Senhor, ó Deus da misericórdia, ó Deus do socorro, ó Deus do livramento, ó Deus, que não perde, nunca perdeu a guerra, e nunca vai perder uma batalha, meu Deus, livrai o Teu povo, meu Pai, é, de todas as tentações, livrai o Teu povo, meu Pai, é, de todos os males, Senhor, livrai o Teu povo, meu Pai, é, de todos os levantes, malignos e satânicos, meu Pai, é, que tem se levantado de dia, é, e de noite, meu Pai, é, meu Deus, estamos aqui, é, fazendo menções do Teu nome, meu Pai, é, porque nós cremos que nós servimos a um Deus, que não perde a guerra, ó, meu Deus, aqui estamos, neste momento, meu Pai, é, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, meu Deus, atende agora, a oração desta mulher, a oração deste homem, meu Pai, é, que está pedindo, meu Deus, que está invocando o Senhor, que está na fé, clamando a Ti, Senhor, dentro de um hospital, dentro de um presídio, ó, Deus do poder, ó, Deus de graça, ó, Deus da misericórdia, ó, Deus que não falha, ó, Deus que vê, tudo o que o homem precisa, agora, nesta oração, meu Pai, é, meu Deus, eu me coloco, em oração, Senhor, apresentando a Ti, Senhor, a vida desta mulher, a vida deste homem, meu Pai, é, meu Deus, como diz a Tua palavra, ainda que o inferno diga, não, o Senhor já disse, sim, é, rompe, meu Deus, agora, as muralhas existentes, Senhor, rompe, meu Deus, agora, os impedimentos malignos e maléficos, meu Pai, é, que tem se levantado, de dia e de noite, e, meu Pai, é, contra a vida desta pessoa, é, livrai, meu Deus, agora, aqueles que estão, Senhor, angustiado, meu Pai, é, livrai, meu Deus, agora, aqueles que estão, Senhor, desempregado, meu Pai, é, meu Deus, precisa de uma porta aberta, é, necessita, meu Pai, é, que o Senhor venha fazer, algo novo, meu Pai, é, agora, através da oração, ó, é, agora, através do clamor, é, agora, através da súplica, meu Pai, é, que eu já posso contemplar, meu Deus, o Deus que honra, o Deus que faz, prodígios e maravilhas, acontecer da noite para o dia, ó, meu Deus, eu te peço agora, honra, meu Deus, este povo, que está necessitando, meu Pai, é, ó, meu Deus, é de um toque das suas mãos, Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que age, Tu és o Deus, meu Pai, é, que entra, meu Deus, com a Tua providência agora, libertando, meu Pai, é, esta pessoa que está aprisionada, é, nas garras de Satanás, entra, meu Deus, agora, é, peleja, meu Deus, agora, é, faz, meu Deus, agora, é, o que o homem não pôde fazer, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, hospitalizada, meu Pai, é, desenganada, desenganada pelos médicos, mas não foi desenganada, pelo Senhor, o Senhor, é, o Deus, que cura, o Senhor, é, o Deus, que cura, o Senhor, é, o Deus, que cura, o Senhor, é, o Deus, que transforma, as lágrimas do que chora, entra, meu Deus, agora, realiza, meu Deus, agora, é, esta grande obra, meu Pai, é, tira meu Deus do caminho, desta mulher Senhor, este impedimento diabólico, este impedimento satânico meu Pai, meu Deus, quantas vidas em oração, quantas vidas meu Pai, que estão aflitas, que estão desesperadas, que estão angustiadas meu Pai, oh meu Deus, transforma meu Pai agora, a dor daquele que chora, meu Deus, transforma meu Pai, a dor do aflito, a dor do necessitado, a dor do angustiado meu Pai, a dor daqueles que estão Senhor, oh meu Deus, neste momento meu Pai, precisando de um milagre do Senhor, oh meu Deus, realiza esta grande obra agora, realiza meu Pai, este grande milagre agora Senhor, na vida deste povo, na vida meu Deus, desta mulher Senhor, que está aflita meu Pai, ela te clama de coração aberto, ela sabe meu Pai, que o Senhor é Deus de coisas grandes, meus dias, meu Deus, meu Deus, peleja, por este povo meu Pai, atende meu Deus agora, a nossa oração, que nós estamos fazendo ao Senhor, meu Deus, é lindo meu Pai, saber que o nosso Deus, não perde batalha, é lindo meu Pai, saber que o nosso Deus, não perde a guerra, meu Deus, quantas mulheres, que estão orando comigo meu Pai, neste momento de oração, oh meu Deus, é uma oração Senhor, sincera, de um coração limpo meu Pai, que está levando até o Senhor, meu Deus, as dificuldades, as necessidades meu Pai, esta mulher, esta mulher, meu Deus, te clama, esta mulher, meu Deus, te pede, esta mulher, meu Deus, te invoca, e é de coração aberto, meu Pai, ela pede Senhor, salvação, oh, ela pede, meu Deus, libertação, oh, para alguém da sua família, meu Pai, porque ela sabe, meu Deus, que aquilo que o médico, não pôde fazer, o Senhor vai fazer agora, faz, meu Deus, em prol de cada vida, em prol de cada homem, em prol de cada mulher, que ora, meu Pai, meu Deus, abre a porta de um emprego, abre, meu Pai, a porta, meu Deus, abre a porta, meu Deus, para os aflitos, para os necessitados, Senhor, para os desesperados, meu Pai, para aqueles que estão, meu Deus, angustiados, Senhor, estão passando por uma guerra, esta guerra, meu Pai, que eles estão passando, meu Deus, o Senhor vai acalmar, esta tempestade, venha, meu Deus, agora, trazer, meu Deus, o milagre, venha, meu Deus, agora, trazer a cura, Senhor, venha, meu Deus, agora, secar as lágrimas, meu Pai, daqueles que estão, oh, hospitalizado, meu Pai, daqueles que estão, Senhor, neste momento, meu Pai, meu Deus, guardando, Senhor, no seu coração, a mágoa, guardando no seu coração, meu Pai, o rancor, o ódio, meu Pai, esta pessoa que não consegue perdoar, meu Deus, ela quer, mas não consegue, ela tenta, mas não consegue, meu Pai, e agora, neste momento de oração, oh, eu já estou vendo, meu Pai, o Senhor passando, é uma gota do teu sangue, meu Pai, e ordenando um grande milagre, livra, meu Deus, agora, age, meu Deus, agora, em prol de cada vida, em prol de cada homem, em prol de cada mulher, meu Pai, meu Deus, que está de joelhos dobrados, Senhor, ela te clama, ela te pede, Senhor, porque ela entende, que quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir, realiza, meu Deus, agora, esta grande obra, meu Pai, e é por intermédio da intercessão, oh, meu Deus, eu venho aqui, Senhor, clamar, meu Deus, apresentando esta vida, meu Pai, apresentamos, meu Deus, este homem nas tuas mãos, meu Pai, apresentamos, meu Deus, agora, aqueles que estão, Senhor, neste momento, meu Pai, clamando, meu Deus, pelo milagre, clamando, meu Deus, por uma cura, clamando, meu Deus, pelo agir do Senhor, tu és o Deus que peleja, tu és o Deus que livra, tu és o Deus que guarda, tu és o Deus, meu Pai, que quando vem para fazer, homem nenhum pode impedir, faz, meu Deus, faz, meu Deus, agora, algo novo acontecer, Senhor, por intermédio da oração, oh, por intermédio da intercessão, oh, por intermédio, meu Pai, do clamor que nós estamos fazendo, Senhor, agora, são almas, meu Pai, que estão necessitando muito, Senhor, que o Senhor venha trazer, a libertação, oh, que o Senhor venha trazer, meu Pai, meu Deus, peleja, Senhor, peleja, por aqueles que estão, meu Pai, meu Deus, desesperado, angustiado, Senhor, clamando, meu Deus, e pedindo, peleja, meu Deus, agora, por cada um que te pede, por cada um que te invoca, meu Pai, por cada um que está, Senhor, neste momento, meu Pai, meu Deus, levantando as mãos, e orando, Senhor, e crendo, meu Pai, que o Senhor pelejará por nós, peleja, meu Pai, por cada um, Senhor, que não suporta mais, meu Pai, as dores que está carregando, meu Deus, são vidas, que estão pedindo a morte, meu Pai, são vidas, meu Deus, que estão tão aflitos, meu Pai, que estão necessitando muito, é de um mover do Senhor, Tu és o Deus que faz, faz o milagre, meu Pai, faz o milagre, Senhor, no ambiente que esta pessoa vive, faz o milagre, meu Pai, dentro deste lar, Senhor, faz o milagre, meu Pai, meu Deus, na vida desta pessoa, e é por completo, meu Pai, o Senhor vai pelejar, peleja, meu Deus, por cada um, peleja, meu Deus, por aqueles que estão neste momento, meu Pai, clamando comigo, Senhor, ela clama, ela pede, meu Pai, ela invoca, Senhor, porque ela já entendeu, meu Deus, que não tem outro que possa fazer, é somente o Senhor que faz, o Senhor faz, meu Pai, meu Deus, da noite para o dia, o milagre acontecer, faz, meu Deus, na vida desta pessoa, meu Pai, que está angustiada, meu Deus, que está tão aflita, meu Pai, meu Deus, ela não suporta mais viver a vida que está vivendo, ela te pede um milagre, meu Pai, ela te pede uma cura, ela te pede, Senhor, peleja, meu Deus, por esta vida, liberta, meu Deus, esta vida, transforma, meu Deus, esta vida agora, e responde, meu Deus, a nossa oração, atende mesmo, e dai a tua vitória, é o que eu te peço agora, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aí está, mais um dia desta oração, da retomada, em dobro, você não pode perder, meu querido irmão, esta oração, esta campanha, não sei o que você perdeu, mas eu já sei o que Deus vai fazer, em prol da sua vida, através desta campanha, Deus vai fazer, do impossível, se tornar possível, para mostrar para todos, meu querido irmão, que quando ele coloca as suas mãos, ele faz o milagre, acontecer na mesma hora, prepare a sua fé, prepare o seu coração, porque vai acontecer mudança, vai acontecer mudanças extraordinárias, o que os teus olhos, nunca viu, vai presenciar, da noite para o dia, Jesus conhece, o seu deitar, Jesus conhece, o seu levantar, Jesus sabe, meu querido irmão, o que você está passando, e por isso, me enviou aqui, para trazer para você, esta oração, a oração que levanta o doente, a oração que destrói, as fortalezas do diabo, mas não sai daí não, hein, porque daqui a pouquinho, já estamos de volta, com a oração do Salmo 91, a oração daqueles, que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, descansa no Senhor, e veja o agir de Deus, já está sendo abençoado, me envia lá no Instagram, o seu pedido de oração, vamos, 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 povo de Deus, é momento de clamar, é momento de buscar, Deus tem algo muito grande, preparado para a sua vida, através deste grande clamor, que Deus abençoe, sua vida de agora para tudo sempre.